Fala galera, eu sou o Lucas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra gravar Omegle parte 2 Se hidratem Olha, o vídeo dos Omegle vocês gostaram demais e falaram assim Nossa, que tesão, que vídeo delicioso Aí eu resolvi fazer a parte 2, gente Porque a vida se existe a parte 1 e a parte 2 Gente, nesse vídeo eu tô me sentindo pressionado Porque o último vídeo dos Omegle vocês ficaram assim Nossa, tá muito engraçado Esse aqui eu tô tremendo de medo desse vídeo ficar super sem graça Não me acaba comigo se esse vídeo ficar sem graça, tá? A vida é assim Enfim, pra quem viu o último vídeo do Omegle Repararam alguma diferença? Gente, meu cabelo tá assim, bem beterrado Dá a porcaria do like Porque, gente, tem gente que sai do vídeo sem dar o like Eu fico indignado Fico vendo coisas inusitadas nesse site ridículo E vocês ainda saem sem dar o like No Instagram, gente, eu apareço todo dia lá, bem sério Se você quiser ser seduzido Vai lá no meu Instagram, Lucas, Viana Se você tiver problema mental e quiser me seguir no TikTok Você vai entender as piadas que eu faço no TikTok Não se inscreveu no Twitter Gente, o Twitter é onde eu sempre tô triste de madrugada Me segue nessas redes sociais E onde eu faço lives aqui nesse computador É na Twitch TV Com amigo pra amiga Nós estamos aqui mais uma vez nesse site cheio de mistério, gente Vamos desvendar o mistério Boa noite, tudo bem com você? Fala alguma coisa se você não tem boca não É, se esmanca Se esmanca o quê? É uma marca de tamanco? Chato Oh meu Deus Girou, eu adorei Nossa, eu te conheço Me conheço Me conhece Ah, Anitta Sou sim Ai, que delícia Meu Deus Não Eu vi um vídeo desse menino hoje Ah não, tá de brincadeira Poxa hein, garota Tu não lê nem cumprimenta as pessoas Diga primeiro oi, boa noite Oi Meu Deus Faltou boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Mentira, mano Mentira Eu te conheço, menino Olha o bem Eu sei que a gente vai muito bem Caralho, mano Eu luto, gente Caralho, mano Tô inscrito no teu canal, velho Não entendi Repete Ah, vai tomar no cu também Menino Filho da puta Boa noite Nossa Boa noite, Kaique Nossa Boa noite, Kaique Você travou, hein Destravou Boa noite, Kaique Destravou Boa noite, Kaique Kaique, bora Bora conversar, né Cadê a educação? Tem que ser educado Fala Boa noite Fala Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite No jeito, velho Tarado Não aconteceu o que era Ai, que horrível Oi 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 Tudo bem? Não Não tá tudo bem Por quê? Por quê? Por que não precisa Tá tudo bem Todo dia Tá tudo bem Nossa, que decidido Aham Qual é o seu nome? Meu nome é Sofia Nossa, você tem cara de Juliana Sério? Você nem tá vendo nossa cara Mas eu posso dizer o que eu quiser Que a boca é minha Eu posso falar o que eu quero Nossa, que rebelde Você não mexe comigo, viu Juliana Então tá bom É isso, seu nome Como que é? Mário Mário? Mário Mário Não Mário É Mário Ô Juliana Oi Cai de boca na banana Boa noite Boa noite Quem é? Ela tá todo feliz De mim o que fez De mim o que fez Meu Deus O que é que foi? O que é que foi? Eu tô sendo sequestrado Para Por que tu não sabia que tu era nosso fã? Quem te sequestrou? O Neymar Olha o dedo Mal educada Mal educada Não dá dedo não Não dá dedo não Ei, mano Se é que é isso, mano Não me pulou Boa noite Acredita Não é fake, né? Não é fake, né? Acredita Não é fake, né? Para valer Deixa eu te mandar uma coisa Deixa eu te mandar real Por que duas crianças Tá nesse site? Me explica Criança 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 Criança, amor Criança Criança Gente, não é pra criança Tá nesse site, hein? Vou falar pras mães Dessas garotas Meu Deus Amiga, não fica desravado Se eu prometo, eu vou ficar famosa Gente, ó Me siga lá no canal dele Não gostei Pediu divulgação Oi Como você está? Por favor, compartilhe meu coração O que? Eu ia zo Ia Olha Olha Tá fazendo o que, garoto? Eu tô na vibe E você, garoto? Eu tô na vibe, querido Boa noite O que é isso? Você é casada? Menino Menina Kiss, kiss, kiss Bye, meu Eu amo isso Que isso, garoto? Você é muito lindo É o que? Eu te conheço Nojento Me deu o dedo Nojento Velho, tarado Lixo, lixo Ia é Ia é Ia é Nojento Nojento Desapare Filho da puta Vai tomar no seu cu Eu tô em choque Que era uma mulher E tirou os peitos pra fora E fez assim Hi Olá, era de duro Olá, era Tu escuta a mim? Hello From the other side Joyce, fala Oi Bojento Oi 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 Bojento, seu cabelo? Amiga, você tá me escutando? Tô te ouvindo Ele vai atirar em mim Eu tô morrendo What the fuck? Que isso? Tu é pedófilo? Mentira Tu não é pedófilo não, menino Tu é uma criança Boa noite Boa noite Ah não, mentira Não, não Mentira Mentira Não, deixa eu me arrumar Que eu tô feio, tá? Que eu sei que eu sou o Lucas Viana Tu quer se arrumar? Meu Deus Nossa, tu tá toda mascarada Ai, me pulou Oi Olá Olá Tudo bem? Aham, e com você? Nossa, que voz É pra você levantar mesmo a mão Levanta a mão Isso aí Agora, deposita cem reais na minha conta Caralho, eu não tenho cem reais nem pra mim Se não, conta pra tua mãe que tu tá nesse site E ela vai te bater Gente, minha mãe tá de novela agora Qual atuação você quer? Triste, feliz, animado, raivoso Cara, eu tô vendo teus quadros Não, eu quero saber da atuação Vai ver qual é a coisa Ai, porra, cani É, sei lá, porra Imita Olha a boca mais do cara Porra, caralho, periquito Tu aí, girl Tu nem banha, né? Tu não banha Tu não tomou banho hoje? Hoje não, eu vou tomar depois Por isso que tu tá fedendo, viu? Eu não tô fedendo Demais tu tá fedendo Eu tô mesmo Oi 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 O que você está falando? Não, eu só vi uma pessoa louca antes da você God damn, as pessoas estão ficando louca O que é, mano? O que é, mano? Eu estou bem, você? Sim, eu estou bem, você? Onde você está? Eu estou de... Canadá 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 Cansei, gente Cansei de tanta gente me pulando Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do Amigo Partidor Gente, sério, agora Que eu só gravei Não editei Não assisti ainda Eu tô assim, ó Será que ficou legal? Ficou chato Mas se você gostou Dá like aí embaixo Se inscreve no canal Pra gente ganhar 800 mil O like é importante Pra divulgação do vídeo Então dá o like, por favor Me siga no Instagram TikTok Twitter E Twitter É isso Espero que vocês tenham gostado de verdade Tamo junto E falou Que se esquece Tchau